Começou o trabalho do Legislativo Brasileiro, a cerimônia acaba de acontecer no Congresso Nacional e eu já vou começar colocando o nosso time na tela, afinal de contas, teve discurso do Jair Bolsonaro, teve discurso de Luiz Fux, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Constantino. Eu não sei você, mas eu me senti um pouco no horário eleitoral gratuito com esses discursos, você não se sentiu não? Então, boa tarde, Paulo, bom ponto que você traz aqui, até porque várias figuras ali presentes discursando são candidatos, pré-candidatos, inclusive o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, parece aí que ele já está desistindo, mais um balão de ensaio da tal terceira via que foi colocado aí e nem conseguiu inflar, já murchou antes de inflar, então já deve estar perto da desistência, o que tudo indica, boatos, notícias, mas é um discurso de candidato, é um discurso de candidato de terceira via, com direito a populismo, com direito a uma visão do Estado bem feitor, elogios até a um dos mais radicais dos senadores, o Paim, e também dessa questão de alegar aí que o Congresso vai sempre lutar pela democracia e não vai tolerar nenhum tipo de avanço do autoritarismo. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que o Senado, o que o Rodrigo Pacheco preside, tem feito, e é a única casa, a única instituição com poder para isso, legítimo, o que tem feito contra o arbítrio supremo, hoje em dia, para a imensa maioria das pessoas atentas, a maior ameaça concreta à nossa Constituição, às nossas liberdades básicas, à própria democracia. A gente sabe que tem vários pedidos muito embasados de impeachment de ministros do Supremo que sequer chegam ao plenário porque o presidente senta em cima. Então, as palavras não condizem com os atos, Paulo. É discurso hipócrita. Muito bem. A gente vai comentando todas essas falas, esses discursos aqui no 3 em 1 e eu vou separando aqui trechos que me chamaram bastante a atenção de cada uma das falas. Vou puxar agora para a nossa conversa essa fala do Arthur Lira, que, na minha opinião, Piperno, mandou recado para o PT e para o Lula. O que o Lira disse que me chama a atenção no discurso? Abre aspas. O que conquistamos até aqui está garantido. Fecha aspas. A gente sabe muito bem que o teto de gás foi aprovado no Congresso Nacional. A gente sabe da reforma trabalhista que foi aprovada no Congresso Nacional. É ou não é recado para o Lula do Lira, o Piperno? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Pode ser que tenha sido sim. Sem dúvida nenhuma, essa sessão hoje marca, de fato, o início do ano eleitoral. Nós vimos o presidente fazendo aí um balanço do que foi o seu governo até aqui, citando, inclusive, com destaque, ministros que serão candidatos. Por exemplo, o Fábio Faria foi um de quem ele falou muito bem. E a gente sabe que ele é candidato, é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. A gente, inclusive, viu o próprio presidente da República citando a questão da possibilidade de revogação da reforma trabalhista. Algo que, inclusive, foi aventado pelo ex-presidente Lula. A gente viu o Arthur Lira fazendo exatamente essa menção e o Rodrigo Pacheco fazendo menção de exatamente tudo. O Rodrigo Pacheco fez um bom balanço do que foi a atuação do Senado até aqui, do que o Legislativo pode fazer, do que os poderes poderiam fazer juntos aí, na situação de ano eleitoral, mas também com a empolgação padrão, Rodrigo Pacheco, zero. E me chamou a atenção também, Paulo, o fato de que foi uma sessão muito esvaziada. Pouca gente assistiu. Tinha lá, 30, 40 pessoas. Deputados, né, você fala. Deputados, senadores ali, batendo palma, acompanhando e tal. Agora, em relação ao, se eu diria para você, isso que o Constantino citou, aos mecanismos que o Senado teria, por exemplo, para pressionar, para, inclusive, pedir impeachment, impeachment aí de ministros do Supremo, é, assim, a gente tem que considerar que pode ser que o Supremo tenha opiniões, aliás, que o Senado tenha opiniões diferentes, da dele, da minha, da de vocês, e não tenha julgado que isso fosse devidamente necessário. Bruna, pegando aqui um trecho agora da fala do presidente da República, Bolsonaro critica claramente o ex-presidente Lula, sem, obviamente, deixar claro aí o nome dele. E me chama também bastante a atenção a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à regulamentação da mídia, contrária a essa regulamentação da mídia proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso todo do Bolsonaro, ele cita duas vezes isso e ainda reitera que no governo dele não tem essa história de acabar com reforma trabalhista. Ele acerta? Com certeza, Paulo. Sem contar, né, que ali, naquele finalzinho, ele, a força mesmo, ele vai em cima do discurso da liberdade, né, que no Brasil é inadmissível que as pessoas sejam censuradas, etc. Então, nesse sentido, o Bolsonaro, ele está mirando diretamente a memória de um eleitorado que, talvez, por estar insatisfeita, por não ter gostado muito dele, começou a repensar algumas das suas opiniões sobre o Lula. E aí, ele está refrescando a memória desse pessoal para falar, será mesmo que vocês vão ter coragem de fazer isso com vocês próprios e com o Brasil, de apertar aqueles dois números fatídicos na urna? Pensem bem, né? A gente tem visto isso em toda essa pré-campanha indireta que faz o presidente ao longo dos seus discursos. Nesse discurso também, além de ele fazer um balanço do que foi o seu governo, salientando os pontos positivos, sublinhando que foi o governo federal que comprou as vacinas, né, que 70% da população escolheu, sim, aderir, né, foi o governo federal que comprou essas vacinas. Então, é um absurdo dizer que a gente tem um governo antivacina, isso não cola, né, foi importante o presidente ter falado isso, porque o presidente respeitou a liberdade de todos os brasileiros que quiseram se vacinar, tá, as vacinas têm seu mérito e o governo fez o seu trabalho de deixar essa disposição, também sublinhou isso e, claro, sempre, sempre, sempre sublinhando a questão da liberdade de expressão, porque o Lula fala claramente que ele vai censurar as redes, né. Então, a partir do momento que o Lula faz campanha contra si próprio, né, não custa pegar uma carona. Agora, Paulo, eu só queria fazer um comentário básico, assim, sobre tudo que eu ouvi na sessão. Por favor. Uma coisa bem genérica. Quando eu fico ouvindo todos eles falarem, eu fico pensando assim, eu não quero ouvir lenga-lenga do Rodrigo Pacheco, eu quero saber quando é que vai ter alguém pautando o impeachment dos ministros do STF. Se os senadores quiserem votar contrariamente, tudo bem, mas pauta, porque tá ali, tem assinatura, tem razão, tem fundamentação. Eu não quero ouvir o Arthur Lira ali, com a sua linda gravata, falando gracinha e falando esse discurso politicamente correto. Eu quero ouvir a reforma administrativa ali na Câmara. Eu não quero que ele diga, isso foi feito, isso foi feito. Tá, mas e reforma estruturante? Onde é que estão as reformas estruturantes? Então, assim, toda vez que tem abertura de trabalhos na Câmara, eu, como cidadã brasileira, me sinto meio feita de idiota por algumas dessas figuras que entra governo, sai governo, encontram uma maneira de comer um nacozinho do poder, poder este que devia estar ao lado, devia estar com a sociedade civil e não com esses parasitas ali de Brasília. É uma formalidade, né? Várias indiretas foram lançadas por todos eles. Eu quero trazer uma aqui do Pacheco, Serrão, que diz o seguinte, Estejamos vigilantes quanto a uma mínima demonstração de ímpeto autoritário. E ele prega uma defesa forte e firme em relação à democracia. Falou do Bolsonaro ou não? Saudações, meus amigos e amados haters. É, objetivamente, no consciente dele, ele falou do Bolsonaro. Mas do inconsciente, ele pode ter falado de um outro poder do qual ele deveria estar tratando como senador. Por exemplo, hoje aconteceu mais uma daquelas esquisitices institucionais. Acionado por um advogado de Santa Catarina, o ministro Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por ter descumprido aquela ida para dar o depoimento sobre o caso da denúncia que ele fez sobre a investigação secreta que foi mantida em segredo pelo Tribunal Superior Eleitoral para todos os brasileiros sobre a invasão de um hacker. Então, Bolsonaro vai ser punido porque falou a verdade? Isso é muito curioso. Mas está dentro do momento institucional brasileiro repleto de loucuras. Hoje, no Congresso, nessa abertura do Congresso, a exemplo do que ocorreu ontem na abertura do Judiciário, só demagogia. A população não aguenta mais ouvir esse tipo de discurso. Hoje, eles fizeram favor para a gente aqui, né? Roubaram 16 minutos do nosso programa. Estou triste por causa disso e fico revoltado de ter que comentar o que esses caras não conseguem dizer, não conseguem apresentar de concreto. Por isso, está lá no meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, a nossa prioridade absoluta como cidadão para este ano eleitoral. Temos que eleger melhor os políticos, principalmente os senadores. Precisamos de senadores comprometidos com aquilo que a Bruna falou ainda há pouco, reformas estruturantes, de verdade, que vão mexer com esse Estado ladrão brasileiro para que a gente possa, num momento, se Deus quiser, substituir o Estado cleptocrático por um Estado de direito efetivo. Olha só, tem mais um destaque aqui da fala do presidente da República. Vou passar essa para o Fábio Piperno. Se vocês quiserem, obviamente, comentar, fiquem à vontade. Mas o Bolsonaro disse que o governo dele não descuidou da economia e do cuidado às pessoas durante a pandemia. Abro aspas para o presidente da República. Todos os que desejaram tiveram suas vacinas. Fecha aspas. Essa informação, Piperno, procede? Paulo, antes de falar sobre essa questão das vacinas, que foi tema, inclusive, de trechos do discurso do presidente da República e também do presidente do Senado, eu queria dizer o seguinte, até porque os colegas citaram esse tema, eu também sou a favor de que o presidente do Senado libere, inicie a tramitação de todos os processos de impeachment de ministros do STF. Tem dúvida? Algum senador tem dúvida? Vai lá e vota. Manda lá para a comissão responsável por isso. Da mesma forma que Arthur Lira não tem o direito de continuar sentado em mais de 150 pedidos de impeachment do presidente da República. que o procedimento seja o mesmo, nos dois casos, e acho que os parlamentares e, acima de tudo, a população eleitor tem o direito de saber quem são os deputados a favor e quem são os deputados contrários a essa questão envolvendo o presidente da República e ministros do STF. Mas isso dificilmente vai acontecer no Congresso atual, nessa legislatura, por conta da investigação que acontece com os senadores e os deputados no Supremo Tribunal Federal. É um julgando o outro. Exato. E uma coisa que o Piper não deveria lembrar é que tem que ter, assim, uma certa comoção popular para a gente falar de impeachment. Quantas vezes a gente já viu... A população brasileira passa o dia inteiro, às vezes, falando dos ministros do STF. Agora, a questão de... O Bolsonaro tem apoio nas ruas. A gente não vê uma maneira... Veja, Piper, se eu ouvir amanhã a paulista lotada, de ponta a ponta, toda vermelha, toda petista, dizendo fora Bolsonaro, eu vou entender que há espaço para o impeachment. Eu vou entender. Porque o fora Dilma lotou a paulista. Então, sem a... Sem. Não bastou o Cunha receber o processo. Claro que teve ali questões palacianas. Muitas, muitas. Teve muitas questões palacianas. Mas, assim, além das questões palacianas, por que que essas questões... Por que que o impeachment se legitimou? Porque tinha gente na rua pedindo. Sem gente na rua pedindo, sinto muito. Então, não é a mesma coisa... E baixa aprovação. A Dilma tinha 9%. A Dilma tinha 9% e a paulista lotada gritando fora Dilma. O dia que isso acontecer com o Bolsonaro, aí a gente começa a falar nosso nome. O Constantino pediu a palavra. Fala, Constantino. Além disso, são coisas bem diferentes. Eu já esperava, quando o Piperno disse que era a favor, eu já esperava que ele fosse chegar exatamente onde ele chegou. São mais de 150, né? São coisas... Pode ter 300, né? Só o PSOL e o MBL vão entrar com 30 por dia. Então, assim, a questão é outra. A questão é que o impeachment de um presidente da República é um ato que tem que ter algum respaldo jurídico, mas, acima de tudo, é um ato político. Então, tem que ter pressão nas ruas, tem que ter aquilo que teve pro impeachment da Dilma. E que não foi fácil. Teve muito jogo de bastidores ali pra tentar impedir. Afinal de contas, o Butim tava ali sendo distribuído pela quadrilha. Agora, no caso dos ministros do Supremo, é bem diferente. Nós estamos falando de respaldo jurídico e ponto. É resgatar a Constituição. É mostrar que tem ali alguns ministros claramente abusando das suas prerrogativas e dos seus cargos. É uma coisa bem diferente. Não é um fenômeno político. A menos que você concorde, Piperno, que o STF hoje virou um partido político. Não, ele não virou um partido político. E esse claramente ter respaldo é o claramente pros 25% que defendem o presidente público. Não, não, é o claramente pra tudo. Não, mas tem que analisar os processos. Isso não sai da tribo, quer dizer, não sai... A gente tá falando de ministro abrindo inquérito ilegal, Piperno. É, Piperno. Ilegal pra quem, cara? Daí que tá o negócio. Ilegal pra quem? Pra Constituição e a lei. Então, mas agora somos nós os... Somos nós os juristas, então. Piperno, você... Não, todos os juristas sérios têm essa opinião. Você já deixou claro que o que o Alexandre de Moraes e o Toffoli decidirem, você acha que é a Constituição. Não, de jeito nenhum. Ou seja, você deixou claro que você não entende a Constituição. Não, eu entendo a Constituição. Já fiz muitas críticas a eles. Agora, veja, pega uma procuradora como a Tameia Danelon e você vai ver ela no artigo da coluna dela, na coluna dela da Gazeta de ontem, de hoje, ela explicando por que, por exemplo, essa questão toda do hacker que o Serrão trouxe, ela é absurda. Ela lembra lá justamente que o inquérito já tem todo o problema de origem porque não pode ser aberto de ofício. Quem tem o poder pra isso é o Ministério Público Federal e blá, blá, blá. Toda aquela história que a gente já conhece. E depois lembra a questão do sigilo que o presidente da República não pode ter essa acusação sobre ele. Sabe por quê? Porque não era o cargo dele. A única pessoa que pode ser acusada de não ter respeitado o sigilo era o delegado responsável. Só que o delegado responsável diz que não havia sigilo. E isso foi reconhecido pelos autos do processo. Então, é o samba do crioulo doido. Não é preciso ser alguém que conhece direito como a Tameia Danelon pra entender. Até eu entendo e tenho certeza que até você é capaz de entender. E você sabe que, inclusive, eu também te recomendo a leitura do jurista Walter Fanganiello, Maierowicz, né, também de ilibada reputação, que diz exatamente o contrário. E que, inclusive, segundo ele, o delegado agiu mal. Porque o delegado tinha, naquele momento, a obrigação de informar e não de opinar sobre o inquérito. Muito bem. Olha só, só o Constantino... Não entendeu nada. Só me permitam... Não, não, eu entendi tudo. Eu só quero dizer o seguinte... Nós estamos conversando sobre a abertura do ano judiciário. E eu estou te dando exatamente... Mas não é autoridade contra autoridade. É argumento contra argumento. Não adianta você falar o nome. Diga qual foi o argumento do procurador que você citou da mesma maneira clara como fez o Constantino com relação ao argumento da Tameia Danelon. O Serrão me pediu a palavra. Por favor, Serrão, em seguida, eu preciso dar um recado. Serei curto e grosso como o de hábito. Não dá para um país evoluir em meio a essa guerra insana de todos contra todos. O ambiente está perigosamente politizado. Os três poderes estão agindo conforme as vontades próprias de seus líderes e comandantes. E assim não chegaremos à conclusão nenhuma. Agora, o mais grave dessa história toda é o desequilíbrio do poder judiciário sobre os demais. Não pode acontecer uma coisa dessa que um advogado manda uma queixa para o Supremo, o Supremo já manda a queixa para baixo para a PGR com a intenção de que isso vá transformar em um caso. Ele sabe, o ministro sabe que não vai transformar em inquérito. A PGR vai negar. Mas isso já criou o factoide político na imprensa. Então, não se governa, não se trabalha institucionalmente na base de factoide. E lamentavelmente é isso que tem acontecido no Brasil.